Boa noite pra você de casa. Agora o NTV News. Inquérito da Polícia Civil conclui que rapaz encontrado morto em grota não foi assassinado. Jovem morre após ser baleado no bairro Abner Afonso. E você vai ver também. Mulher pede ajuda para internar irmão que sofre com transtorno mental. Quase 50% das mortes por queimaduras são por choques elétricos. Como funciona o programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal. Caratecas de Patos de Minas conquistam o campeonato e se classificam para competição nacional. Pacto pretende acabar com o trabalho escravo nas lavouras de café em Minas. Obra do Denit recupera trecho da BR-365 entre Patos de Minas e a BR-040. Moradora de Patos de Minas questiona valor de contas de água. No bairro Vila Rosa, moradoras fazem apelo para conseguir agasalhos e alimentos. Agora no NTV News, que já está no ar. Começando com os destaques policiais, um jovem de 26 anos foi morto após ser atingido por disparo de arma de fogo na noite desta segunda-feira no bairro Abner Afonso, em Patos de Minas. Pois é, Patrick Donizete Pereira Lima, de 26 anos, jogava futsal nesta quadra localizada no bairro Abner Afonso. Isso era por volta de umas nove e meia. De repente, durante o jogo, ele sentiu uma dor no pé. Nisso, ele parou e se apoiou na grade na lateral da quadra para descansar e para poder voltar posteriormente para o jogo. Neste momento, o autor do crime se aproximou e deu um tiro no rosto de Patrick, que atravessou a bochecha, com arma de calibre .45. Nisso, o autor se evadiu do local e o pessoal que jogava junto com o Patrick acionou o SAMU. Por volta das 9h40, o SAMU veio até o local, realizou os primeiros atendimentos e ele foi encaminhado para o Hospital Regional Antônio Dias. As nossas equipes iniciaram a busca de informações e testemunhos relataram exatamente isso. Que a vítima estava jogando bola lá na quadra do bairro. Em determinado momento, ela se lesionou durante a partida lá de futebol e encostou na grade, lá na tela, para aguardar que melhorasse. O momento em que uma testemunha apenas ouviu o disparo e percebeu que a vítima havia sido alvejada. E outra testemunha relata que percebeu a aproximação de um homem alto, trajando roupas escuras e de capacete. E que disparou uma única vez em direção à vítima, que foi alvejada e caiu ao solo imediatamente. Por volta da meia-noite e cinquenta, Patrick veio a óbito. Por meio das diligências, os militares verificaram câmeras aqui nos arredores e constataram que se tratava de um homem alto e que batia com as informações das testemunhas. Eles seguem investigando para saber quem é o autor deste crime. As características repassadas pela testemunha são importantes, ela alega que era um rapaz alto, trajava no momento roupas escuras e estava de capacete. Diante dessas informações, as nossas equipes diligenciaram, buscaram outras informações, inclusive imagens de câmeras que possam ter filmado a ação desse autor. Contudo, segue ainda em busca de maiores informações que possam elucidar o fato, bem como levar a prisão do autor desse homicídio. A Polícia Civil de Patos de Minas divulgou nesta terça-feira a conclusão do inquérito que investigou a morte de um jovem de 19 anos. As apurações do caso descartaram a possibilidade de homicídio. O inquérito foi aberto acreditando que se tratava de um homicídio, pela posição que o corpo de Wesley Alves Ferreira, natural de João Pinheiro, foi encontrado dentro dessa grota. Nós iniciamos então a oitiva de diversas pessoas, entre elas colhemos o depoimento da mãe da vítima desse rapaz que foi encontrado nessa grota menor. E ao contrário da posição do corpo que o perito verificou no momento, a posição que a mãe repassa para a delegacia, quando ela encontra, que ela é a primeira a verificar, é uma posição que ele estaria de braços cruzados, de lado, com as pernas juntas, em que ela fala como se estivesse dormindo. E a própria mãe, naquele momento de muita dor, ela vai até o local onde está o filho, achando que ele até está vivo, e abre esses braços dele, descruza os braços dele. Mas isso não é repassado para a perícia nem para a polícia civil naquele primeiro momento. Então o perito, quando encontra, encontra numa posição diferente, uma posição que realmente poderia captar uma fisionomia de um crime. A partir do momento da oitiva dessa mãe, nós voltamos até o local, chamamos aí o trabalho do corpo de bombeiros, através da coordenação do doutor Jean-Pierre, chefe do departamento, e doutor Flávio, delegado regional, fomos até o local e fizemos o caminho até uma grota que foi passada por algumas testemunhas, grota essa que ninguém teria chegado. A polícia civil foi até lá, juntamente com o corpo de bombeiros. No caminho, nós encontramos um pé de um tênis cinza, os familiares dizendo que a vítima estaria com o tênis amarelo. Mas mesmo assim, colhemos esse pé cinza, esse pé de tênis cinza, e continuamos o nosso andar, a nossa caminhada, em direção à grota maior. Chegamos até essa grota maior, de uma grota de 17 metros de altura, que ela é fundos, há umas bananeiras que também são citadas por diversas testemunhas, e há uma fazendinha, local esse, onde a vítima e um outro rapaz estariam fugindo, eles teriam entrado nesse local. Conta essa testemunha, que teria visto quando a vítima teria escorregado, e provavelmente teria caído nessa grota maior, mas ninguém teria ido nessa grota. E os familiares e os amigos também não chamaram o corpo de bombeiros naquele primeiro momento, acreditando, talvez, que a vítima estaria bem e estaria escondida, e depois teria aparecer. Chegando na grota, os investigadores encontraram o outro tênis, que seria o par do primeiro encontrado. A polícia civil foi até uma residência, onde esse sapato teria sido furtado, e os familiares confirmaram que esse tênis pertencia ao proprietário da casa, que teria sido vítima de furto. Na conduta de fugir, a vítima e o outro rapaz estavam com ela, entraram por essa fazendinha. O rapaz estava com ela, tomou um rumo diferente, e a vítima tomou o rumo dessas bananeiras, vindo a escorregar, ia cair no local, ficando nesse local por alguns dias até. Em uma situação agonizante, logicamente, porque ela teria, segundo o médico legista, quebrado cinco costelas, e uma dessas costelas, em algum momento, perfurou o seu pulmão, o que, com certeza, causou, além de extrema dor, impossibilidade clara de continuar uma caminhada natural, impossibilidade, talvez, de chamar por socorro, considerando que estava com o pulmão perfurado, o que ocasionou a ela, de ela sozinha, tentar chegar a um plano melhor que o local onde ela se encontrava. Realmente, a gente foi lá, é um local de dificílimo acesso, e que se ela permanecesse lá, mais ainda difícil seria o encontro, se não fosse pelo corpo de bombeiros ou pela polícia civil, indo até o local. Ela, então, teria caminhado, segundo os indícios que nós temos, até o local onde ela foi encontrada. No caminho, ela perdeu esses sapatos, esses tênis que ela teria encontrado, teria pegado nessa residência, e, nesse local onde ela foi encontrada, ela se deitou, acreditando que, na manhã daquele dia, poderia ser localizada, se deitou, colocou os braços cruzados em posição lateral e, infelizmente, ao desfalecer ali, não teve tempo, o seu corpo não resistiu e ela veio a óbito. Uma discussão violenta terminou em esfaqueamento, na manhã de hoje, no bairro Lagoa Grande, em Patos de Minas. O casal vive na aula da Lagoa Grande, em Patos de Minas. Por volta das oito e meia, os dois teriam se desentendido por causa de uma latinha. A mulher, de posse de uma faca, desferiu um golpe nas costas do companheiro, de 40 anos, e, na ação, ainda teria machucado a própria mão. Na manhã desta terça-feira, a polícia militar foi acionada, dando conta de que havia uma briga ali nas imediações da Lagoa Grande, terminal rodoviário. No local, as nossas equipes constataram que um casal discutiu, se desentendeu lá por motivos fúteis, e um deles estava armado com uma faca, e desferiu uma facada, uma única facada, que atingiu a vítima nas costas. Foi socorrida ao hospital regional e, posteriormente, será conduzida pelo crime de lesão corporal. De acordo com a tenente, a vítima teve uma lesão superficial. Após o atendimento, a vítima foi encaminhada para a delegacia por ter participação na lesão corporal. Lesão leve, superficial, contudo, é necessário passar pelo atendimento, né, para que essa pessoa tenha garantido aí o seu direito à saúde. Contudo, são pessoas que, rotineiramente, estão por ali, naquelas mediações, e são abordadas pela polícia militar por essas questões de desentendimentos, na maioria das vezes, fúteis. A Polícia Rodoviária Federal fez apreensão de drogas na tarde de hoje, em Patos de Minas. A PRF, por meio do grupo de atrelhamento tático, em Patos de Minas, prendeu um homem e uma mulher por tráfico de drogas e associação para o tráfico. Além dos dois, as três filhas menores de 10 anos viajavam com o casal, quando aconteceu a abordagem. A equipe policial estava realizando ronda preventiva e ostensiva quando percebeu um veículo Onix saindo da BR e entrando no pátio de um posto. Os policiais notaram que haviam três crianças pequenas no banco traseiro e que uma delas estava em pé, o que chamou a atenção sem utilizar o cinto de segurança. Por isso, foi feita a abordagem. Desde o início, segundo a Polícia Rodoviária Federal, tanto o pai quanto a mãe apresentavam-se nervosos, se mostravam nervosos, que levantou suspeitas. Ao serem perguntados sobre os motivos da viagem, não souberam dizer a origem ou destino. Além disso, a equipe realizava a identificação veicular e também a conferência dos equipamentos e notou um cheiro característico de substância entorpecente e também de gasolina. Foi aí que os policiais notaram que o tanque havia sido mexido, havia sido modificado para isso. E aí, nesse momento, chamaram os cães da Roca, da Polícia Militar, com esse apoio aí, por meio de um dos cães. Foi possível notar a presença, então, desses entorpecentes no veículo. Os cães foram localizados aí no tanque deste carro, né? E aí, o casal, juntamente com as três filhas, foram encaminhados para a Delegacia de Polícia Civil em Patos de Minas. Portanto, aí, drogas encontradas no interior do veículo, na verdade, no tanque modificado de um veículo aí, sendo transportados. E o casal está na Delegacia de Plantão, neste momento, juntamente com as filhas menores de 10 anos de idade. Depois do intervalo aqui no News, quase 50% das mortes por queimaduras são por choques elétricos. E você vai ver que mulher pede ajuda para internar irmão que sofre com transtorno mental. Estudos recentes mostram que ninguém está livre da influência dos sentimentos na hora de tomar uma decisão. Mas como identificar ou lidar com essas situações? É o que a gente mostra na reportagem a seguir. Sorrir, chorar, sentir, se permitir. Devido à correria e agilidade que o mundo exige, por quantas vezes você já tentou controlar sua emoção? Várias vezes. Teu de segurar para não explodir, né? Não sei quantas não. Mas já controlou muitas vezes? Muitas. Muitas vezes. Para não deixar ninguém ver algo que a gente está passando, né? A gente guarda para a gente. Muitas também. Por quê? Por mostrar mesmo para as pessoas, para não mostrar. Muitas vezes também. É para não demonstrar, né? O que a gente está passando. Vários. Com o nascimento dos meus netos, quando eu vejo um amigo que há muito tempo eu não vejo, quando eu vejo desabrochado uma flor, quando eu caminho na chuva, quando eu vejo o brilho do sol. Mas como identificar e permitir sentir? As emoções a gente precisa lidar de uma maneira saudável, porque senão nós vamos ter várias disfunções, ou seja, prejuízos na nossa qualidade de vida. Lembrando que para a gente ter emoções saudáveis e um bom funcionamento, a gente precisa desenvolver inteligência emocional. O que é isso? A partir do momento que eu tenho emoções, eu preciso desenvolver conhecimento sobre quais as emoções que eu estou desenvolvendo, e automaticamente trazer a consciência e refletir sobre elas para que a gente venha ter muito bem-estar. Às vezes, os sentimentos se relacionam com eventos passados, ou mesmo com expectativas para o futuro. A partir do momento que ela começa a perceber, ah, não estou muito legal, está acontecendo alguma coisa estranha comigo, e também, principalmente, os sintomas fisiológicos. Quais são esses, né? Dentro de diversos sintomas, taquicardia, sudorese, tremores, pupila dilatada, porque, na verdade, as emoções é uma resposta fisiológica que o nosso cérebro manda para todo o nosso corpo com o objetivo de proteção, para que a gente venha ter sobrevivência em meio a situações que a gente analisa como situações de perigo. Por trás de tantos rostos, quantas histórias e sentimentos existem? Até mesmo por trás de uma tela de celular. Mas, afinal de contas, no momento da sua emoção, como um abraço poderia te ajudar? Muito, muito mesmo, na minha vida. E talvez era um momento especial. Acho que sim. Por quê? Ah, talvez um conforto, né? E aí ajuda na emoção, né? Às vezes ser forte é difícil. É difícil. Eu penso que o abraço é tudo de bom. É uma troca de energia, é a presença de Deus. Um abraço é a presença de Deus. Pode mudar nosso dia? Tudo! Muda tudo, dia, noite, a vida. A partir disso, aceitar, entender e tratar. Ajuda, auxilia na compreensão do que sentimos. Malefícios, tanto como eu falei, funcionais, em que sentido? Perder o trabalho, ter prejuízos financeiros, em todas as áreas de vida, mas principalmente na área da saúde, tanto física quanto mental. Existem transtornos que são desenvolvidos, que a gente chama de transtornos que começam a partir da mente, vai sendo desenvolvido no corpo e também transtornos mentais, como você falou. Os transtornos de humor e os transtornos até mesmo de personalidade. As queimaduras foram a causa de morte de quase 20 mil brasileiros de 2015 a 2020, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. Entre as principais causas estão os choques elétricos, tema deste ano da campanha Junho Laranja. Os números dão a dimensão do problema. Nos últimos sete anos, mais de 14 mil pessoas entraram no Hospital João XXIII em razão de queimaduras graves, uma média de cinco atendimentos por dia, 158 por mês e 1.900 por ano. Apenas nos cinco primeiros meses de 2023, 724 pessoas foram assistidas pelos profissionais da unidade. Entre as causas mais comuns de queimaduras estão o choque elétrico. Somente no ano passado, dos 412 pacientes que ficaram internados no centro de alta complexidade do hospital, 30 foram em razão de queimaduras elétricas. Além disso, quando comparada às demais razões de entrada em unidades hospitalares, as queimaduras elétricas respondem sozinhas por quase metade de todas as mortes registradas. Segundo dados do boletim divulgado pelo Ministério da Saúde, de 2015 a 2020 foram registradas 19.722 mortes por queimaduras no Brasil. Dessas, 53,3% devido a queimaduras térmicas, 46,1% a queimaduras elétricas e 0,6% a outros tipos de queimaduras. Dos óbitos por queimaduras elétricas, 70,1% ocorrem no local do acidente. Por isso, neste ano, a campanha Junho Laranja, promovida pela Sociedade Brasileira de Queimaduras, busca conscientizar as pessoas para os riscos representados pela eletricidade. Com o slogan Não se choque, eletricidade queima, a campanha quer evitar que as pessoas se envolvam em acidentes desse tipo. A prevenção sempre é a melhor. A queimaduras, ela vai deixar sequelas psicológicas, sequelas físicas e muitas vezes ela leva ao óbito. Então, o ideal é que seja feita a prevenção. Há países desenvolvidos? Nos países desenvolvidos, você vai ter 5% dos pacientes que se queimam no mundo. E nos países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, 95% dos pacientes que se queimam. Isso tudo se deve a essa situação sociocultural. O que tem lá de diferente daqui? Prevenção. A gente mostra agora o apelo da Rosângela, que busca por ajuda para a internação do seu irmão que sofre com problemas mentais. Diagnosticado com esquizofrenia e usuário de drogas, Luciano vem há anos lutando contra o seu vício. Sua irmã, que é o único parentesco próximo, já não sabe mais o que fazer para tirá-lo desta vida. Morador das ruas de Patos de Minas, na maioria das vezes, Rosângela não consegue encontrá-lo. O caso do Luciano, já tem 10 anos que a gente vem sofrendo, que a gente descobriu que ele está usando droga. Ele era uma pessoa normal, trabalhava e estudava. Entre aspas, ele tinha vários amigos, né? Depois que ele entrou no mundo das drogas, todo mundo, ó, xispou. Aí ficou o problema com a família. Toda a família de Rosângela reside atualmente no Pará. Fazendo com que ela precise assumir toda a responsabilidade por aqui. Morando sozinha, já vivenciou situações complicadas por causa do irmão. Há alguns meses, ele tentou incendiar a casa em que ela mora. Além das invasões de propriedade, ele costuma se despir em público, andar armado e perturbar pais e estudantes em portas de escola durante surtos. Aí eu fui liguei no Pará e falei pra ele que o pastor tinha jogado ele aqui na porta de casa e que ele tinha tentado incendiar a casa e que ele estava dando o maior trabalho, tirando a roupa na rua, na porta de escola. Os vizinhos aqui estão todos incomodados. Porque eles me dão mais notícias do que eu aqui, né? Porque eu estou trabalhando. Aí eu fico pensando assim, ah, o Luciano entrou dentro de casa, vai botar fogo lá dentro da casa. A casa não é minha, é de aluguel. Aí ele fica assim, amolando faca. Ele anda armado com faca, ele anda armado com chave de fenda, anda com ferro, com fogo. Então assim, quando ele está surtado, ele não tem controle de si, ele não tem raciocínio. Rosângela é divorciada e trabalha como cuidadora. E grande parte do seu salário é destinado para o aluguel, impedindo que ela consiga custear uma clínica particular para o Luciano. A única solução para o caso seria uma internação compulsória, que permitiria ao irmão receber o tratamento necessário para lidar com seu vício e transtornos mentais de forma mais afetiva. Esse tipo de internação é um procedimento legal, realizado quando uma pessoa com transtornos mentais apresenta risco iminente para si própria ou para a sociedade. No entanto, mesmo com a gravidade da situação, essa medida só pode ser tomada mediante autorização judicial e avaliação médica criteriosa. Já estou esgotada, eu sinto depressão, insônia. Eu estou trabalhando, fico pensando assim, ele está aqui dentro, ele vai botar fogo, ele acendei a casa. Então assim, meu único recurso é pedir a vocês o que pode ser feito e pedir para vocês me ajudar. Semana passada, eu vi ele em frente ao regional, sentado naqueles bancos de madeira ali em frente, aquele ponto de táxi, dão com as pernas para o alto, depois eu vi ele no meio dos carros falando, surtando, sabe? Então assim, eu penso assim que ele vai fazer qualquer coisa. Ele tem esquizofrenia, ele não toma os medicamentos, ele toma o respiridona, toma o diazepam e toma o decanoado para ele ficar bem. Eu quero ver ele bem na sociedade, quero ver meu irmão bem. No leito de morte, prometi para minha mãe que eu ia cuidar dele. Então assim, por mais sozinha que eu seja, eu não vou deixar ele só, vou lutar até a morte. A irmã espera que através de um apelo público, ela consiga a atenção das autoridades e dos órgãos públicos para agilizar o processo de internação. Caso alguém tenha interesse em ajudar ou tenha informações sobre clínicas que podem auxiliar a família no tratamento, basta entrar em contato pelo número 34 99228 4159. Por meio de nota, a Prefeitura disse que o paciente é acompanhado pelos CAPS, né? Uma vez que tem transtorno psiquiátrico e faz uso abusivo de drogas. Ainda conforme o texto, embora a Luciana não tenha aderido ao tratamento, são feitas visitas pela equipe, inclusive médico-psiquiatra e produzidos relatórios. E esses documentos, de acordo com a nota, são enviados ao Ministério Público a quem compete a expedição de uma internação compulsória, que é o que espera a irmã. Em instantes, como funciona o programa de renegociação de dívidas lançado pelo governo federal? Icaratecas de Patos de Minas conquistam o campeonato e se classificam para a competição nacional. O governo federal lançou o programa Desenrola Brasil para a renegociação de dívidas e até R$ 5 mil para quem ganha até dois salários mínimos. Mas a plataforma que viabiliza os descontos só vai ficar pronta no segundo semestre. Em tempos de orçamentos apertados, não é difícil encontrar quem está ou já esteve enrolado com as dívidas. Vai vindo outras contas, né? Água, luz, aí o desemprego, comida cara. E aí fica difícil, sem condições. Excesso de gasto, compra aqui, compra ali, aí quando você vê já gastou. Às vezes a gente tem menos cliente, então acaba apertando tudo com criança em casa também. O programa para a renegociação de dívidas foi uma das promessas de campanha do presidente Lula. Ainda durante o governo de transição, foi batizado de Desenrola Brasil. Ele foi anunciado na noite desta segunda-feira no Ministério da Fazenda. A proposta é perdoar as dívidas de até R$ 100 com os bancos que aderirem ao programa. A estimativa é beneficiar um milhão e meio de pessoas. No caso dos outros credores, vai ser opcional. Para débitos maiores, de até R$ 5 mil, o Desenrola Brasil vai renegociar dívidas de quem ganha até dois salários mínimos. Hoje, R$ 2.640. Lembrando que as dívidas são as dívidas inscritas até 31 de dezembro do ano passado. Para também não criar um movimento de inadimplência novo. A ideia é promover um leilão dos valores devidos em julho. O credor que der o maior desconto vai ter direito a uma compensação do Fundo de Garantia de Operações, que tem cerca de R$ 10 bilhões. Na estimativa do Ministério da Fazenda, vão ser beneficiadas cerca de 30 milhões de pessoas. Mas, para isso, vai ser necessário acessar uma plataforma digital que só ficará pronta no próximo semestre. A ideia é que o credor dê o maior desconto possível, porque ele sabe que se ele for incorporado ao programa, o crédito dele passa a ser líquido, ou seja, a garantia do Tesouro. Então, ele tem um estímulo para dar o maior desconto possível, porque ele sabe que vai receber. Nós vamos refinanciar para o devedor, mas o credor não vai ter que ficar esperando o pagamento. Caratecas de Patos de Minas conquistaram medalhas do Campeonato Mineiro da modalidade e se classificaram para o Campeonato Nacional. Dos seis jovens, Daniel venceu a medalha de ouro na modalidade PCD Cata Infantil Sub-14. Isaac, Rony e João levaram a medalha de bronze na mesma modalidade. Já na categoria PCD Cata K21, Lucas Augusto ficou com a medalha de prata e Isabela levou a medalha de ouro. Eles são da categoria D2, especialmente para autistas. Então, assim, eles disputaram com eles mesmos. Então, assim, teve categoria que teve seis atletas. A gente conseguiu o primeiro, segundo e terceiro lugar no pódio. Teve a Isabela, que já é do sênior. Ela tem 27 anos, ela conquistou o primeiro lugar. O Lucas tem 21 anos também, disputou na categoria sênior. Então, ele ficou em segundo colocado. Então, assim, ele ficou... Tinha mais atletas na categoria dele. A categoria PCD vem crescendo bastante, né? E, assim, é esse trabalho que vem sendo feito, né? Da inclusão dos cadeirantes, das outras necessidades que vêm de mostrar capacidade para eles. Além de disputarem o Campeonato Nacional, os seis atletas agora fazem parte da seleção brasileira. E podem disputar as Paralimpíadas representando o nosso país. O campeonato acontece em 2024. É uma caminhada, né? Vamos falar que é uma escada, né? A gente vai trabalhando degrau para degrau. Depende deles, né? Eu acho que o sonho, se Deus nos conceder até lá, vai ser, né? Mas depende muito deles. Eu acho que a gente deu o primeiro passo, que é a conquista deles, né? Eles mesmos conquistaram a vaga deles. Em dia 7 a 10 de dezembro, ocorrerá aí a competição final lá do brasileiro, né? Então, vai ocorrer aí todos os melhores de cada estado vão estar competindo nessa vaga, né? Para a CBK, que é a Confederação Brasileira. E eles, estando na CBK, eles automaticamente já são convidados a estar representando o Brasil em eventos nacionais, internacionais. A equipe faz parte do Esperança Azul, organização filantrópica que atende crianças, adolescentes e adultos que têm autismo. São 370 famílias inscritas na organização. Quando começa desde a base, que é o papel da associação, é encaminhar essas crianças para a terapia, fornecer terapias para elas, dar assistência aos familiares, base familiar, através de atendimento psicológico, porque quando a família recebe o laudo que a criança é autista, ele passa por um período de luto, depois um período de aceitação, para depois realmente ele regaçar as mangas e ir à luta. Então, a associação está por trás disso aí, dando esse suporte familiar e também oferecendo a essas crianças a possibilidade de desenvolver. Porque toda criança autista consegue se desenvolver do jeito dela, no tempo dela, na forma dela. Mas ela consegue se desenvolver e a gente fica muito agradecido a Deus, primeiramente, por poder fazer parte dessa diferença e dessa melhoria de vida dessas famílias e dessas crianças. A participação no esporte e também outros projetos desenvolvidos pelo Esperança Azul tem ajudado no desenvolvimento e na inclusão social. A associação Esperança Azul, ela trabalha na linha de habilitação, reabilitação e inclusão social. No caso do esporte, principalmente do Karatê, que é a atividade que nós temos aqui na associação, é da questão da inclusão social. Essa viagem que nós fizemos com os autistas, que fazem parte do Karatê para Uberlândia, para Ituiutaba, traz essa inclusão social. Muitas vezes as próprias famílias deixam de sair de casa, por causa do autismo, porque pensam que vão incomodar as outras pessoas. E com esse desafio de ir para outras cidades, para lugares diferentes, e inserir os autistas nesse meio é de grande benefício para eles. Então, a inclusão social é o nosso principal objetivo. Muito bacana, né? Parabéns aí para os participantes e aos envolvidos, né? Que levaram essas crianças para poderem participar desses eventos. Daqui a pouco, aqui no News, Pacto pretende acabar com o trabalho escravo nas lavouras de café em Minas. E obra do DENIT começa a recuperar trecho da BR-365 entre Patos de Minas e a BR-040. Minas foi o estado com maior quantidade de trabalhadores resgatados em condições de trabalho análogo ao de escravos em 2022. Foram 1.070 casos registrados, cerca de 41% do total de todo o Brasil. E para coibir essa prática, foi lançado hoje um pacto que reúne diversas instituições que buscam aperfeiçoar as condições de trabalho na cafeicultura do estado. O pacto busca melhoria nas condições de saúde e segurança nas lavouras de café, a formalização dos trabalhadores e boas práticas entre os empregadores. Minas Gerais produz mais de 54 milhões de sacas do grão por safra. O volume representa mais de 50% da produção no país. Mas, na colheita, trabalhadores são explorados e atuam em situação degradante. O setor lidera o ranking de trabalho análogo ao de escravo em Minas. Nós não queremos simplesmente libertar trabalhadores da condição de trabalho análogo à escravidão. Nós queremos evitar que essa condição deixe de acontecer, ou seja, que os trabalhadores sejam devidamente respeitados. A secretária especial do Ministério do Desenvolvimento Social diz que o pacto vai estimular a formalização de beneficiários do Bolsa Família. Essa parceria para os trabalhadores, sabe, que estão, que são os safristas, que muitas vezes têm muito receio de assinar a carteira ou de entrar num programa de trabalho, porque ficam com medo de perderem, de serem suspensos do programa Bolsa Família. E o que nós queremos é, cada vez mais, que essa informação chegue lá na ponta para a gente falar para eles, olha, pode entrar num programa de qualificação, pode entrar num programa de carteira assinada, num trabalho formal, porque é esse o objetivo que o governo federal quer. Entidades que representam sindicatos rurais estimam que mais de 200 mil trabalhadores sejam beneficiados com o pacto. Precisamos construir uma mesa séria de diálogo e de debate e enfrentar os problemas. A informalidade é um desses problemas. Infelizmente, a maioria dos nossos trabalhadores assalarados aqui de Minas Gerais não tem a carteira de trabalho assinada no setor do café. Então, esse é um dos principais desafios. Aí, depois, nós temos que avançar, olhar as questões de transporte, de alimentação, de moradia, de salário, avançar na organização dos trabalhadores com acordos coletivos e convenções coletivas de trabalho. Porque aí a gente vai regulamentar as questões de relações de trabalho. Esse é um papel importante. Alvo de muitas reclamações, o trecho da BR-365 entre Patos de Minas e a BR-040 está passando por obra de recuperação. A previsão para conclusão é de três meses. O trecho de Santana de Patos até a BR-040 está em obras, com sistema de par e siga. Motoristas ficam cerca de 15 minutos parados. Os trabalhos começam às 7 horas da manhã e vão até às 7 horas da noite. Na obra, são investidos para recuperação e conservação nos próximos três anos, 40 milhões de reais. Atualmente, assegurados 20 milhões para a recuperação total dos locais com problemas. O contrato entre DENIT e a empresa terceirizada é para que a via seja conservada durante três anos. Mas na conclusão do trecho entre Santana e Patos de Minas, a previsão é que aconteça em até 15 dias. Já todo o trajeto, em três meses. Sendo a remoção da pavimentação e, na sequência, nova capa asfáltica. Todo o material retirado será doado para a Prefeitura de Patos de Minas. Quanto ao mato que, em parte, já chega na via, o trabalho de roçada deve ter início em 60 dias, em contrato que já está em fase de licitação. A seguida aqui do News, moradora de Patos de Minas, questiona o valor de conta de água da Copasa. E no bairro Vila Rosa, famílias fazem apelo para conseguir agasalhos e também alimentos. Uma moradora do bairro Santa Luzia está indignada com o aumento na conta de água. Ela questiona o valor da fatura, que ficou em mais de 500 reais. O olhar já demonstra a simplicidade da Odila. A senhora mora com o neto, o Alex. Uma rotina onde economizar é prioridade. Mas a economia não refletiu na conta de água. O preço exorbitante causou susto na senhora. 533 reais e 16 centavos em um único talão. Foi uma surpresa muito grande. Porque eu estou preocupada, não estou nem dormindo de noite. Por quê? Por causa do preço, né? Que não dá, meu salário não dá para tudo pontuar, não. Eu pensei, uai, eu estou... Deixa o jeito que eu não dou quando viver, uai. Odila chegou a contratar serviço para saber se havia amazamentos. Troca do relógio também aconteceu. Arrumei o pé dele, que é oiô, não tem nada. Oiô no relógio lá, não tem nada. Agora eu fico assim, pensando o que pode ser, né? Sem condições para pagar, ela pede para que o preço seja revisto. Esse preço não dá para não dar, não dá para mim manter aqui, não. Não dou conta. Está apertando já. Está muito, muito caro. Apertando demais é a conta mesmo. Aperta como? Ah, eu tenho de comer. Eu tenho de remédio para mim, né? É problema financeiro, né? A Copaz informou que está à disposição para atender a cliente e para tirar dúvidas relacionadas aos valores das contas. Ela pode entrar em contato com a empresa pelos canais de relacionamento ou procurar a agência de atendimento localizada na rua Dona Luísa 1325, no bairro Cristo Redentor. Conforme a empresa, as análises das faturas são feitas individualmente, uma vez que cada cliente tem seus hábitos de consumo e número de moradores no imóvel. Por isso, se faz necessária a manifestação individual e as tratativas também são individualizadas. Moradoras do bairro Vila Rosa estão pedindo ajuda para conseguir cobertores, agasalhos e até alimentos. Com a proximidade do inverno, a expectativa de institutos de meteorologia é que Patos de Minas tenha temperaturas que cheguem em até 8 graus. E com isso, quem mais sofre é a população carente de Patos de Minas. Ao meu lado, estão quatro moradoras aqui do bairro Vila Rosa. A Genilda Aclécia, a Roms Lane e também a Maria Lúcia. Genilda, a gente sabe da necessidade que todos vêm passando nesses últimos dias, mas como que o frio tem afetado vocês aqui do bairro Vila Rosa? Uai, afeta muito, né? Porque a gente mora próximo ao córrego, né? E assim, até, nossa, madrugada faz frio demais. A gente chega até congelando, você tá doida? Muito frio, muito frio mesmo. Principalmente quem tem criança, né? Quem tem criança sofre mais do que a gente que é adulto, né? Então, assim, a gente fica pedindo ajuda para ver, né? O que a gente possa estar ganhando, né? Clécia, e tem faltado principalmente, além de alimentos, móveis para alguns moradores aqui para vocês. Como a Genilda disse, pela madrugada a temperatura cai ainda mais, a sensação térmica. Vocês pedem principalmente também agasalhos? É, principalmente agasalhos, coberta, mantimento, alguns materiais que não estiver usando, cama, guarda-roupa, fogão, porque todo mundo aqui tá precisando. Nós perdeu tudo na enchente. É importante essa doação. Rosi, pra você, qual que é a importância que a população possa fazer essa doação de cobertores, de blusas de frio? Pra mim, tudo. Porque eu levanto 4 horas da manhã, que eu sou gari, e eu trabalho, vou com muito frio. Fico até morrida. Como que é enfrentar toda essa situação com frio? Isso, porque eu moro aqui e trabalho lá no Sebastião Amorim. E é muito frio, preciso de mais agasalho, né? Sou sozinha, não tem ninguém pra me ajudar. Tem Deus pra te ajudar. Maria, a senhora também compartilha desse mesmo sentimento, né? De precisar dessa doação da população. Nós precisamos, porque eu também trabalho, eu sou voluntária, entendeu? Eu saio muito cedo também. Tenho minhas criancinhas pequenas, sabe? Meus dois netinhos, meu marido também é doente, sabe? Então, tem essa necessidade de eu sair, né? Pra trabalhar, com esse frio todo, sabe? É muito difícil pra gente. Clécia, então, vocês fazem parte aqui do bairro Vila Rosa, e vocês fazem o pedido realmente não só pra vocês, mas pra outras pessoas também, que puderem doar, que possam ajudar vocês, moradores, aqui do bairro Vila Rosa. De que forma que essas doações podem chegar até vocês, Clécia? Pelo endereço e o telefone que foi passado pra você. Aí pode entregar pra mim, que eu e a Genilda vai distribuir pra todo mundo aqui embaixo. Responsável tá aí eu e a Genilda. Então, qualquer tipo de doação, alimentação, agasalhos, cobertores, tudo é bem-vindo, móveis também? É, móveis também, tudo seja bem-vindo. Aí vai ser responsável, vai ser eu e a Genilda. Tá certo, então. Porque é as duas que tá responsável dessa campanha. Tá certo, então, Clécia, muito obrigada pelas informações. Então, é essa a campanha do agasalho, feita aqui por moradores do bairro Vila Rosa. Então, se você que tem casa, puder ajudar, o endereço está na tela. É a rua Carmo do Paranaíba, número 1664. Ou você pode entrar em contato com a Clécia através do telefone 34998940993. Matheus Borges, para o jornalismo da NTV. Com a reação, a NTV News fica por aqui. Volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia. Ótima noite pra você e até amanhã. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho